E as mulheres também estão liderando o universo da ciência no Brasil. Um estudo do CNPq mostra que o número de cientistas do gênero feminino é praticamente o mesmo do gênero masculino. Hoje o país conta com cerca de 128 mil pesquisadores. Metade são mulheres. De acordo com o Censo 2010, essa realidade já foi diferente. Em 1995, por exemplo, de cada 100 pesquisadores, apenas 39 eram do sexo feminino. De acordo com o Censo 2010, essa realidade já foi diferente.